Ó Senhor, como é bom te adorar. E esse refrão diz assim, Cristo, ó Cristo, toda glória damos a ti. Repita comigo, Cristo, ó Cristo, toda glória damos a ti. Continua assim, Cristo, ó Cristo, porque nos salvaste, adoramos a ti. Vamos lá? Cristo, ó Cristo, porque nos salvaste, adoramos a ti. É o que diz esse refrão. E essa canção é uma canção de gratidão por aquele que quebrou os grilhões e as amarras e os ferrolhos de ferro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão porém. Aleluia. A quem quebrou tantos grilhões e derramou seu sangue em nós. A quem se deu por nós, pra que hoje livres o adoremos. A quem pegou-nos pelas mãos. A quem pegou-nos pelas mãos. Livrou-nos um terrível mal. A ele, a ele toda glória. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, toda glória, damos a ti. Vamos comigo. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, porque nos salvaste, adoramos a ti. Se fez cordeiro, redentor, sacerdote de amor, nasceu, morreu, viveu, nos deu vitória. A quem tem Cristo, ó Cristo, toda glória, damos a ti. Aleluia. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, toda glória, damos a ti. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, porque nos salvaste, adoramos a ti. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, toda glória, damos a ti. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, porque nos salvaste, adoramos a ti. Mais uma vez. Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo, porque nos salvaste, adoramos a ti. Para terminar. Para terminar. Cristo Toda a glória a Ti, Senhor Cristo Oh, Cristo Porque nos salvaste Adoramos a Ti Nós adoramos a Ti